A poética poesia A poesia não é o tom afetado com que se diz po-e-sia, não é? Nem está nos sapatos italianos de pernas traçadas ou na echarpe fedendo a cigarro slim. Não está, a poesia não é, a poesia não está, porque não? Porque a poesia poderá ser a única explicação restante que se baste com porque sim ou porque não. Quiçá ela seja inteiramente todo o não ser e não estar ou apenas a forma excelente de coisa nenhuma. Assim, a poesia é e está, não sendo e não estando. Amém. 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 Amém.